Fala gente, eu estou jogando aqui tooLate.Zé, agora bora começar aqui, eu vou no Inglês. Joguei o jogo aqui faz um dias atrás, e ele obviamente é muito perturbador. Ok, olha o chapéu do Luigi menor. Poxa, o Mario está mó triste mano, agora vamos começar aqui o jogo de 2022, e eu jogo aqui, o Luigi que é o demônio. E o MZO e o brother. Tchau. Olha o clínio, já começamos aqui. O Mario está mó sétimo, o Mario virou hemodepressivo. Mano, não tem ninguém nessa fase. Spoiler, quem vai estar no final dessa fase, é o Luigi, o Luigi versão Capiruto. Ok, é... Me digo. Ai ai. Pô, mas só vai dar moça sem graça, tem ninguém, tem nada menor. Solitário. Olha o que vai aparecer. Peraí. Peraí. Ai. Ai, cante. Deixa eu não sei nem inglês. O Mario está chorando. Mas o Luigi vai gritar aqui, spoiler formal. Ele gritou. Luigi. 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 Eu vou encontrar o Luigi, quer ver? Acho que um dos jogos deveria ser Luigi e a Zé, porque... O Mario nem é... Assim... Tipo... Mario e a Zé assim no jogo. É Mario normal, só que triste. Já o Luigi é o Luigi e a Zé. E as Mario... É... Amava a Jeff. Mas o Luigi é o Luigi e a Zé mesmo. É... Já era pro Mario. E o... E a Brother. Não vou ter que censurar aqui. Tá censurado galera. Meu Deus do céu. Cada... Cada inglês de Mario dizer que eu... Que eu... Que eu faço, tem que censurar algumas coisas. Meu Deus do céu, mano. Meu Deus do céu, mano. Agulha. O que é que eu tinha? Ok. Meu Deus do céu, mano. Eita, primo. O mapa do mano pra vocês, mas... Luigi vai quebrar o mapa, quer ver? Tô esperando. Quebrou. Meu Deus do céu. O Luigi virou capiroto. Luigi do inferno, mano. Meu Deus. Hum... Mario caindo aqui. Meu Deus do céu, mano. Jogo perturbador. Claro, é Mario... É... Mario Zé... Não, acho que é melhor chamar de Luigi e a Zé. Porque... O Luigi que é o capiroto. Tô no mundo 2. Tô no mundo 2. Tô no mundo 2. Tô no mundo 2. Spoiler. Eu não sei dessa fase. Nem sei se dá pra zerar ou não, não sei. Mal... Mal... Mano, mal como essa fase já fico grande, mano. Meu Deus. Meu Deus do céu. Eita, Brila. Galera... Não sei se eu vou sair mais. O Luigi tava aqui atrás. Leit... Ah! Meu Deus do céu. Tem que ficar bem atento. Meu Deus. Ah! Tá piorando. Eu quase morri. Quase morri de cada... Ah! Ah! Pelo amor de Deus, mano. Quase ia morrer aqui. Pelo amor de Deus, né? Ah! Eita, Brila. Que ódio, mano. Eita, Brila. Ah! Ah! Que ódio, mano. Velho! Essa fase é meio difícil. Eu não gostei dessa fase Meu Deus, tô comendo Ai meu Deus do céu, mano Caraca, mano Meu Deus do céu Que medo, mano Que medo Acabando aqui pro Luiz não me pegar Meu Deus do céu Mano Eu não sei o que o Luiz fez pro Mário Na verdade eu não sei o que o Mário fez pro Luiz Falei errado, gente, me desculpem Mas não fez nada, pô Mano, o jogo em português é tarde demais Velho Tô com medo Acho que escapei do Luiz Só fazer longa O Luiz nem tá aqui pra me atacar, eu acho É, tem que ser só aqui O carro não precisa porque o carro é só um objeto Isso aqui é tipo, tá Confia, né, mano Confia, né, cara Meu Deus do céu Velho Ah, meu Deus do céu Essa fase não tem fim Mano Será que ainda eu vou fazer game day de maria zé? Porque eu tenho que ensinar tudo que tá pela frente aqui Mano, essa fase não tem fim Essa fase literalmente não tem fim Essa fase é muito longa Eu vou acelerar logo, mano Meu Deus do céu, essa fase é... Finalmente Ah, não Tô com medo Tô com medo, gente Acho que eu... Tô com medo É Vamos pra fase Dois Como é a fase dois? Do mundo dois Meu Deus do céu Vé, dá pra chegar Nem dá pra chegar direito Eu tô com duas vidas Meu Deus do céu, cara O download... O link do jogo vai estar na descrição Que... Que que... Ai Eita, pila É... Que eu vim aqui sem estudar Uma vida, mano Perder já era Acabou Que ódio Ai, minha última chance Perder já era Meu Deus do céu Tô com medo já Tô me cagando de medo, mano Tô com medo Menor, tô viciado em Maria Zé Eita, pila É... Acho que eu tô... Puta, pra nem enxergar direito Game over Então, é isso Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Tchau, gente Obrigado.